Música Fala galera, beleza? Netinho Games na área Trazendo pra vocês aí um unboxinho da placa Complay, consegui comprar, né? Até que enfim, graças a Deus O Senhor abençoou aí nós Foi fim e forte E vou tá trazendo aqui, abrindo pra vocês aqui agora Pega a faca, pega no meu E comprei da Terabyte lá, site confiável Vou abrir aqui, segura aí Mila Nossa, nem precisou Isso aqui que ele não põe pra grana Tá pra embalar direito Não dá na caixa mesmo Tá aí a bichinha GTX 1060 GeForce 6GB Vamos ver Vamos ver a bicha Quanta caixa? Nossa, minha caixa, pra que isso? Aí você vai abrir e tem mais uma Aí vem mais um Ah, acabou Explicação Aí ó Vocês podem ver que tá embaladinho certinho Mandaram direitinho Site muito confiável Terabytezinho GeForce Então galera Tá aí o unboxingzinho que eu prometi pra vocês Que eu ia trazer O canal vai tá voltando ativo agora com essa placa aí Porque eu tava precisando dela Pra tá gravando as coisas Então Mas tá aí voltando Vai tá ativo o canal Se gostou do vídeo aí Se inscreve Deixe like Compartilha Mandaram uma paleta pra mim E se inscreve aí se não for inscrito Valeu Deixe o like Já é mais Até mais Valeu galerinha E se inscreve